De manhã ouvir o galo Acordar e ver o céu Com café no intervalo Entre pôr e mel Pela tarde no riacho Sentir a água nos pés E o cheiro do gramado te levando O campo tem seus encantos O campo tem seus encantos Ao chegar a madrugada Se deitar e ver o céu Multidão de vagabumes Em lua de mel Meia-noite, um mar de estrelas Tantas constelações E os grilos verde e água Vão cantando O campo tem seus encantos O campo tem seus encantos Pra ver estrelas assim na cidade? Só se for no planetário Aqui no campo Eu sou paré, olha pra céu Ué! Ah, dependendo do horário, né? Lá na cidade Cantam muito altos pneus Aqui no campo Canta curuco, já canta cigarra Cantam todos os céus E canto eu E eu também O campo tem seus encantos 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 Boa noite